O que é que o pessoal fala é Steve Banchat Bem pessoal, nós já tivemos para aí meia hora pessoal só para isto dar tudo certo Para meia hora? Ah, já para aí meia hora Pessoal porque como o PC bugou todo e eu não sei se vai bugar outra vez Pessoal se bugar outra vez meu, eu não sei mano Eu vou ter que cortar no vídeo todo e reiniciar outra vez o PC tudo Ai, peço desculpa, fui aqui no sítio do outro vídeo Pronto, vamos lá aqui Pessoal, sejam bem-vindos a nova série que é Cidade Camuflada no GTA V Vai ser a nossa nova série Vamos ver se está do certo agora Está aí o Diogo já agora pessoal Está aí o Diogo connosco para ajudar aí na gravação não é? Pronto pessoal O Diogo vai ser o que nós vamos estar a andar a procurar por ele e nós vamos ser os policia Se calhar depois trocamos ou então acabamos o vídeo e fica para a próxima Só somos dois por agora né E é isso pessoal Se vocês quiserem mais disso deixem muito like pessoal Já sabem a meta de likes para isto é 5 likes Já sabem por causa que é jogo etc Pronto, Diogo estás preparado? Então vamos lá pessoal Então vamos lá pessoal Vou só levantar aqui o som do meu jogo para ouvir E é isso vamos lá então Está a começar hã? Estou com marcas de sonho aqui Estou com marcas de sonho aqui Já 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 começou Está tão bonita Uh oh oh Eita poaa Hummm Vamos a ver Não parece que souja Não sei pessoal Ah olha Isto tipo Sem-se assim Ah! És tu este E tu erraste Estás no ver? Deixas 3 vezes Não, não Isto é até encontrar-te Três vezes amigo Tenho de encontrar-te Então vai Diz que has de... Muito suspeito, muito suspeito Ei, o que é isto meu? Oh, para aí, oh Ei, o que é isto meu? Ei, ah, isto aqui é ele, é ele de certeza Ei, não é o gajo Pergunta da minha piada Ai, o que? Oh Diogo, não és tu? Não Wtf, mano, eu pensei que anda uma U E não podemos mentir, não? Ya É que é uma carrinha abanada toda a partida É minha Estou a aproximar-te, ainda não estou para aqui, mas estou a aproximar-te Vamos lá pessoal, vamos lá, vamos lá tentar encontrar o Diogo Tem uma carrinha, está andando normalmente Oi Eita porra, calma aí Oh senhor, para aí, para aí senhor, calma aí, espera aí senhor Ah, uma gajo O Diogo não é gajo É verdade Quer dizer, às vezes não Fogo Fogo, isso é complicado meu, come on pessoal Deixar nesses likesão, meu Só com uma pessoa, meu, já é complicado e mesmo com todas Ah, já agora pessoal Ah, já agora pessoal Tem uma aproximação de... Se eu carregar aqui pessoal, como vocês veem, não consigo ver o nome dele Vamos ver pessoal, pronto, só para vocês saberem Fogo Então, sempre Eita o garoto Claro, isso é bom Pra não Eita o garoto Caramba Travagem muito... Travagem muito bruta, meu! Travagem muito bruta! Ou a bater, a bater, então! Travagem muito bruta de a bater! Se fodeu! NPC, NPC! Isto nem é NPC, amigo! Não sei porquê! Carrinho muito desfeio! Carrinho muito desfeio! E o moço do coice bugou, não sei porquê! Ai meu! What the fuck! Quem é que fez aquela curva? Minha amiga! Você está rindo aqui? Ainda penso, pode vai! Ele é muito desfeio! Pô, eu vi um gajo aqui virou boi a toa, mano! Ainda bem! Aí o gajo apareceu, pô! Ainda bem que ele virou boi a toa! Diogo, eu vou te encontrar! Bem pessoal, eu acho que o Diogo já passou por nós, ou é que não descobri? Eu acho que era aquele carro permane! Não sei porquê! Eu vou atrás desse carro! Um gajo para apagar para a boa! Para lhe apanhar! Aqui está esse carro! Como é que está o Diogo? Como é que está o Diogo? Aqui, meu! Aqui já não dá! Aqui já não! Nem sei se não estou dentro do coisa! Onde está o Diogo? Está mal! Calma. Porra. Está difícil. Já está mais ou menos bem. Vem um gajo atrás de mim? Quem que vem atrás de mim? Olha o senhor Diogo. Certeza que é o Diogo. Que vai é o Diogo, é o Diogo. Ai o que? Tu paraste-me lá à frente. Ainda bem que o ente deixou virou do nada. O que é que tinhas na frente? Não, tu paraste-me lá à frente. Ainda bem que o ente deixou virou do nada. E o que pessoal? Pronto, está aí pessoal. Está aí o Diogo. O Diogo fez aí uma boa. O Diogo fez aí uma boa NPC. E etc. Também. Pa, se queres trocar é? Vá pessoal, agora vamos já trocar, ok? Já na boa. Não tem a roupa da polícia, mas já. Tens ir na tela, tens de desligar tudo. HUD, nananã. Rota de GPS também desligar. Não tem a roupa da polícia. Eu não me troquei, calma aí. Calma ai, calma ai. Caio dessa porra, não eu rire. Fogo tinha de me encontrar, já. E eu não tenho nenhuma roupa normal assim. Ah tenho esta aí. É a hora que eu estou. Já, já. Já está? Posso ir? Força, vem. Você vai me encontrar logo. Vou parar de um a um. Vou parar de um a um. É isto, meu. Ah, não é T7. É, não é? Já se travou bem de repente. Olha, olha, este fez uma tropa passagem. Meti-me à frente dentro e me fez uma tropa passagem. Para lá pessoal, para lá. O meio está chegando, o meio está chegando. Eu me esqueça da sua era boia. Eu esqueça da sua era boia. Hummm. Olha aí, deixa eu ver. Olha aqui. Ah, não. Ah, pois de ir na saia da cena. Não. Ih. Ah, vai. Vai, vai, vai. Jú, por que é boia tu aqui? Bé, bém, bém, bém. Já ia, já ia, já ia bater as tuas. Mas eu estou aqui, ah. Pois de vai. Traca, deixe-me estar ali. E... Já está aqui, está aqui. Já está aqui. É um boia confuso, boia. Já está aqui dentro. Já está aqui dentro. O que é isto? É uma mulher. É um boia confuso, poia. Pô, eu só tenho nada aqui, por isso agora vão ficar ali na mesa. Vê o cabelo. Fico esperto acelerado, não é? Não, não é. Mas eu achei que tava um jeep grandalhão à frente daquele carro e já não apareceu. Ah, quando desaparece é NPC. Isso acontece também. Um gajo tipo anou a boé e o WTF não nem está o carro. Poxa, não é complicado onde é que tu andas. É bem difícil. É, não é? Não posso trocar, não vale trocar de carro. Se trocar de carro não vale. Eu acho que é que aquele jeep que estava a fazer para o carro mais formado era um jeep grandalhão. Há vários jeeps vermelhos, meu. Posso não ser eu amigo. Né? WTF? 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 Estás a ver, estás bem longe. Eu até estou a tentar seguir, mas não consegui que estás a fugir. Estou para suspeitar este tipo que está aqui a frente. Qual tipo? Como é que ainda não usa você? O tipo está em frente. Mas é vermelho a frente. Eu gosto de uma grande coisa. O tipo está em frente. Que Deus! Que lindo! Ele é todo... Acho que é um traçador. Será que é um traçador? Está aqui um traçador? Não é que não é necessidade. Não sei se é qualquer coisa. 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 É um tipo do trabalho. É outra fraga. Não sei se é tímido que estás a seguir. A contar a seguir. Ou um esta foto... Estás a vermelho. Estás a vermelho. Estás a vermelho. Estás a vermelho. Como é que tu és? Estás a vermelho. Estás a vermelho. Estás a vermelho. Onde é que 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 é E aí Ai eu já tava fechado, já tava aí com a autostrada Ó Diogo tu passaste por mim uma vez nem reparaste que era eu Então pronto pessoal, espero que vocês tenham gostado, nós agora vamos jogar sozinhos né, vamos divertir-nos em uma Lomba Max também Pessoal espero que vocês tenham gostado, se vocês querem mais digam aí ok E é isso, o que quem falou foi Steven Machado e daí também quem falou foi quem? Eu acho que não Pronto é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado Fui Obrigado, calor